Bom, gente, aqui agora são dez para oito da manhã, nós chegamos na Basílica de São Pedro e viemos assistir a Missa do Papa, que é na quarta-feira. Então, nós chegamos à Missa dez horas da manhã e nós estamos aqui oito horas. Olha a multidão que está aqui oito horas para entrar para ver a Missa do Papa. Gente, isso é fila, olha para trás. Isso é fila e a Missa é dez horas da manhã, então vamos tentar ficar mais próximo dos corredores para ver o Papa. É isso aí. Bom, conseguimos entrar para assistir a Missa do Papa. Como eu disse nos outros vídeos, aqui é tudo muito feito, tudo muito lotado e nós estamos sentadinhos. Que bom que chegou mais cedo, estamos sentados. E nós estamos em frente à Basílica de São Pedro. Muita gente, também é tudo muito bonito, como eu disse. E eu vou mostrar para vocês. Muita gente, tchau, 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 tchau. Bom, então nós estamos na Missa do Papa que vai começar às dez horas da manhã. Agora são oito e vinte, então nós vamos ter que esperar uma hora e quarenta ainda para a Missa. É isso aí, daqui a pouco tem mais. Gente, Francisca agora está entrando para a Missa. O povo está ficando doido, é muito emocionante. Vai no Rafa Moro. O povo está ficando doido, é muito bom. O povo está ficando doido, é muito bom. Sem palavras. Sem palavras. Sem palavras. São Luís. Bloriamos. O povo está ficando doido, é muito bom. O povo está ficando doido, é muito bom. Algueram. Elas estão sempre. Ain'tません. Alguerra. A Rafa. St. Alphonsus, Oakland Center, Minnesota. St. Patrick of Sieta, Wake Forest, North Carolina. Immaculate Conception, Levittown, Pennsylvania. St. Anthony of Padua, The Woodlands, Texas. Resurrection of our Lord, Tualatin, Washington. ENE~~ Sem Palavras. mereka garam oh my god oh my god A CIDADE NO BRASIL Graças a Deus De crearnos los dueños absolutos de la creación Disponiendo en ella a nuestro antojo y sin límite La creación no es propiedad nuestra Y menos aún sólo de alguno Sino que es un regalo que Dios nos ha dado Para que la cuidemos y la utilicemos Con respeto y beneficio de todo Si no cuidamos la creación La destruimos Y si destruimos la creación La creación nos destruirá a nosotros Recuerden aquel dicho Dios perdona siempre Nosotros los hombres perdonamos algunas veces La naturaleza no perdona nunca Si la maltratamos Saludo con afecto A los peregrinos de lengua española Particularmente a los grupos de sacerdotes Del colegio mexicano en Roma De la arquidiócesis de Madrid Y de la diócesis de Nezahualcoquil Así como a los fieles venidos de España México, Argentina, Panamá, Costa Rica, Paraguay, Perú, Colombia Y otros países latinoamericanos Que sepamos ver cuánto nos rodea como obra de Dios Y a nuestros semejantes como hermanos y hermanas Muchas gracias Santo Padre, los peregrinos de lengua portuguesa presentes en esta audiencia Testemunham a vossa santidad, sentimientos de gratidão y afecto filial Que acompañam con sus oraciones Pelas vossas intenciones de pastor de la Iglesia Universal No final da audiencia cantaremos o Pai Nosso en latín Cujo texto se encontra no verso do pirente de entrada Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a benção apostólica Extensiva aos seus familiares Especialmente aos doentes, às crianças E a todos os que passam por dificuldades O Santo Padre abençoará igualmente Todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo Resumo da catequese desta manhã Entre os dons do Espírito Santo A ciência é um dom que nos leva a captar a grandeza e o amor de Deus Presentes na criação Este dom suscita em nós uma profunda sintonia com o Criador Que permite perceber em cada pessoa humana e demais realidades criadas A marca da grandeza e do amor de Deus Desse modo, a ciência nos ajuda a não cair no risco de nos considerarmos senhores da criação Esta nos foi entregue por Deus Para que cuidemos dela e a otimizemos para benefício de todos Com respeito e gratidão O dom da ciência nos ajuda ainda a olhar as pessoas e as realidades que nos circundam Sem as absolutizar Mas sabendo reconhecer os seus limites e a sua orientação para Deus Tudo isto é motivo de serenidade e de paz Fazendo de nós jubilosas testemunhas de Deus Que, maravilhadas com a sua obra, louvam o Criador Cheias de gratidão pelo seu amor Saluto os brasileiros vencidos da Porto Alegre, Campo Olimpio e São Paulo E os brasileiros vencidos da Porto Alegre, Campo Olimpio e São Paulo Alegre, Campo Olimpio e São Paulo Alegre, Campo Olimpio e São Paulo Amém Saúdos brasileiros vindos de Pouso Alegre, Campo Olimpio e São Paulo E demais peregrinos de língua portuguesa Desejando que esta peregrinação a Roma Fortaleça em todos a fé E consolide, no amor divino Os vínculos de cada um com a sua família Com a comunidade eclesial E com a sociedade Que Nossa Senhora vos acompanhe e proteja Amém Gente, chegamos no final É que chama catecismo, né? Não é isso, é o catecismo de quarta-feira Aqui em frente à Basílica de São Pedro Então está acabando agora Uma celebração ali Eu acho que está cumprimentando Alguns chefes do estado Então nós chegamos agora bem pertinho E estou muito feliz E muito emocionado E a minha vinda aqui Eu queria identificar mesmo A toda a minha família É o meu pai, minha mãe Os meus irmãos A Marilda O meu cunhado Geraldo A Débora O Eduardo O Marcinho A Elenilda A Gabriela A Milena Pra Eliane Vicente O Henrique Pra Bruna Pra Roneida Pro Gleice Pra Amanda E pra Amy É a minha vinda Que eu dedico a vocês A minha família Que eu tanto amo Viu? Beijo Dá uma olhadinha, gente Dá uma olhadinha, gente Dá uma olhadinha, gente Barda, bada, bada, bada toxins Beste, bonte, bode, bode Bom, vou tentar filmar ele mais de pertinho, é muito bom, muito perto do Francisco, mãe E essas imagens aqui é para a senhora, viu? Estou muito emocionada, está perdido Deus abençoe toda a minha família Tchau Tchau